Criativa Online, Rede Criativa de Comunicação, cidade de Santa Terezinha, Clóvis Ezequiel, diretor da Dirac 4 em Santo Antônio de Jesus, de volta às cidades do Recôncavo Baiano, neste momento no Recôncavo Sul. Um abraço, Magno, sempre um prazer ser muito gentil conosco, dizer da minha felicidade estar em Santa Terezinha, abraçando aqui os companheiros, professores, educadores de modo geral, atualmente esse ano com a inauguração da gestão do nosso companheiro Ailton, também aqui do nosso secretário Tei, clariosamente como é conhecido. E a jornada é um momento de pontapé. Sempre na vida nós temos a oportunidade de começar e na educação todos os dias é possível. Na jornada é o momento que passa as férias dos professores e eles se reencontram para poder juntos pensarem o planejamento, fazer uma avaliação do quadro que se encontra a educação naquela rede e poder criar as perspectivas para o ano letivo do caso 2013. O que falar com relação à educação em especial do Estado? Afinal de contas, a rede estadual enfrentou uma greve, salvo engano, a mais longa dos últimos anos. E o calendário teve que ser refeito. Os municípios com isso também tiveram que reprogramar seu calendário. Embora sejam redes distintas, mas acabam funcionando entrelaçadas, uma com a outra, uma rede com a outra, estadual, com a municipal. O que falar com relação ao Estado para 2013? Bom, nós ainda estamos vivendo os efeitos, principalmente nos municípios onde a greve teve uma duração maior. Estão concluindo o ano ainda letivo 2012 e agora 28 de fevereiro, com as férias dos professores em março e o ano letivo começando em abril. Outras cidades onde a greve não teve um efeito tão grande como foi o caso aqui em Santa Terezinha. E o Aliso Medrado também, que brasileiro não teve greve. Exato. E o Itatim também não teve. Não teve, Salinas. Então, outros municípios teve um efeito menor. Então, nós vamos começar algumas escolas quatro de março. É difícil gerenciar isso dentro da Direc? Olha, exige um pouco de mais atenção da gente, um esforço maior da equipe. Mas o diálogo permanente com as direções das escolas e com as redes municipais é possível. Graças a Deus nós temos construído uma relação muito boa com os municípios, mesmo com as mudanças. Mas o espírito republicano do governador Wagner, seguido pelo secretário Oswaldo Barreto, tem colocado essa facilidade de relacionamento. E nós na região, já no sexto ano que nós estamos na gestão da Direc, permitiu essa relação institucional, sempre com muito boa vontade por parte das administrações municipais. Então, nós vamos começar parte das nossas escolas em quatro de março, outras em onze de março e outras em primeiro de abril. Mais precisamente, Santo Antônio de Jesus, Dom Macedo Costa e Nazaré. Já as outras começam um pouco antes. Então, temos que fazer alguns ajustes, porque nós temos a relação do transporte escolar, nós temos as cooperações técnicas que envolvem profissionais das duas partes. Então, temos o pacto com o município. Então, são alguns projetos que ao longo desse ano estaremos trabalhando, mas sempre buscando corrigir. Esse ano, a rede estadual amplia bastante o programa Mais Educação. O tema da nossa jornada, que está sendo já preparada... A solução para a educação, me permita, por favor, se fala muito nessa educação integral. E o Mais Educação preconiza naturalmente essa educação no período integral. A solução para a educação no Brasil perpassa por um período integral, no mínimo, início pelo menos? Olha, a solução é sempre algo construído. Eu não acredito, nessa altura do campeonato, que vão tirar mágicas. Mas nós temos que dar oportunidade para que aquilo que as escolas produzem e que já descobriram que através da arte, da cultura, do esporte, possa, tendo alguma hora a mais, com mais espaço e com estrutura, com profissionais... Estrutura das escolas, existem estruturas para... Nós vamos precisar muito tempo para adaptar. Esse é o grande desafio. Hoje, o Mais Educação acontece em algumas escolas, com parcerias com igrejas, sindicatos, associações, porque a própria estrutura da escola foi feita para um turno, para o outro já servir para outra parte da escola. É demais dizer que nossas escolas estão preparadas tão somente para atender o aluno dentro das quatro paredes? Sim, sim. E ainda muitas com carências. Nós ainda temos dificuldades de preparar nossas escolas para receber os alunos portadores nessas cidades especiais. Nós temos carências ainda de laboratório na área de informática, ciência, biblioteca. Então, temos que dotar o básico. Informática, que é... Exatamente. Chega, mas quase não funciona. É, até por carinho pessoal. Melhorou muito. Melhorou muito. Hoje, as escolas têm tido recursos para poder fazer adaptações. Então, por isso que essa parceria com o município é fundamental. Porque, nessa hora, não existe o aluno da rede estadual ou da rede municipal. Existe o aluno da comunidade. O aluno da rede pública. Não, se trata de transferir responsabilidade. Mas é claro que o gestor municipal está mais próximo, pode criar uma solução. Você vê um espaço como esse aqui da estação de Santa Terezinha, que pode ser muito mais utilizado ainda do que já é, através de atividades culturais. E tanto pode ser via escola, com programas como mais educação, ensino médio inovador, o programa em ação. Ou seja, um conjunto de ações que pode ser junto com os projetos do município. Então, eu acredito que é possível a gente ter criando essas oportunidades. Porque nós vimos, por exemplo, no FACE, no TAL, alunos maravilhosos, que às vezes não têm nenhum espaço ou não têm um bom rendimento. Mas quando tem essas oportunidades de se mostrar o seu talento, o motivo é criar um ambiente melhor para a aprendizagem. Então, acredito que é possível, sim, a gente agregar. Não substituir o conteúdo de sala de aula. Não deixar de trabalhar aquilo que é fundamental para a aprendizagem dos alunos. Mas agregando esses valores da cultura e da arte é muito importante. Já vai começar mais uma vez. Obrigado pela atenção. Quem sabe sábado nos falamos, sobretudo com relação à política do PT no Vale do De Criçal. O PT que tem angariado cada dia que passa mais espaço, conquistado mais espaço. Um abraço, Flóvio. Eu que agradeço a oportunidade, sempre aí na região, fazendo o nosso papel. Não só como diretor da Direc, como um militante da educação pública. Um dos poucos que não mudou você. A Margot está mudando também, mais uma vez. É, tem essas situações da política. Enquanto estivermos lá, vamos estar cumprindo esse papel. Muito obrigado, prazer falar com vocês. A Margot está mudando também, mais uma vez.